Canal Brega, exclusivo Sabe quem é? Larissa Real, porra, manda aí chamar Ixi, eu tô com um bom de pesado, hein? É o JF, dá pra ninguém! E o Junior Weber, cola comigo De corrente de ouro, prata na medeira De longe tu conhece, com risco na sobrancelha Cabelo tá na régua e na equilopé Chegando no baratino, rodeado de mulher Hoje a noite é uma criança, só acabar quando eu quiser Hoje a noite é uma criança, só acabar quando eu quiser Mas se eu te pedir, tu vai ter que botar Vou ficar de quarto pra te machucar Eu sei que tu gosta dos joga-no-dito, pedindo não para Olhando na cara, sentando forte pra esse ratão gamar Bota devagar, piroca sem pena É que a puta gosta dos novos e que é problema Bota devagar, piroca sem pena É que a puta gosta dos novos e que é problema É que a puta gosta dos novos e que é problema Bota devagar, piroca sem pena É que a puta gosta dos novos e que é problema Não dá pra ninguém com esses caras não, hein? Tu tá ficando é louco, menino Não tô dizendo é tu, que é isso que a galera quer ouvir De corrente de ouro, prata na bebeira De longe tu conhece, com risco na sobrancelha Cabelo tá na régua e na equilopé Chegando no baratino, rodeado de mulher Hoje a noite é uma criança, só acabar quando eu quiser Hoje a noite é uma criança, só acabar quando eu quiser Mas se te pedir tu vai ter que botar Vou ficar de quatro pra te machucar Eu sei que tu gosta dos jogando e teu pedindo não para Olhando na cara sentando o portal pra esse ratão gamar Bota devagar, piroca sem pena É que a puta gosta dos novos e que é problema Bota devagar, piroca sem pena É que a puta gosta dos novos e que é problema Bota devagar, piroca sem pena É que a puta gosta dos novos e que é problema É que a puta gosta dos novos e que é problema Pô, Duca no beat, cê é louco, tá pesado Pesado Pesado